Novas regras para a aviação civil brasileira. Uma consulta pública quer ouvir a sociedade sobre os requisitos necessários, por exemplo, para se tornar um piloto no Brasil. A formação de um piloto comercial hoje no Brasil leva no mínimo seis meses. A preparação para a carreira envolve, por exemplo, cursos práticos, teóricos, horas de voo e provas. Tanta preparação custa caro. A formação completa tem preço médio de 80 mil reais, em muitas etapas. O custo total é grande e o retorno é demorado. Então é uma profissão que financeiramente é difícil ingressar nesse mercado. A concessão de licença para pilotos deve sofrer alterações importantes nos próximos dias. São mudanças com relação a pré-requisitos, como cursos teóricos, horas mínimas de experiências e outras exigências. A população pode contribuir com sugestões até domingo. São cinco pontos propostos em uma emenda ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, que trata de licenças, habilitações e certificados para pilotos. As questões foram discutidas em março deste ano pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, com escolas de aviação, associações, sindicatos do setor e pilotos. Agora, a agência quer ouvir a opinião da sociedade. Nós estamos apenas ajustando ao que a sociedade está solicitando, mas sem reduzir qualquer requisito. Toda alteração que é feita pela agência nos seus regulamentos são alterações fundamentadas tecnicamente. Lembrando que a consulta pública vai até domingo, 1º de junho. Para participar, é só acessar o site da ANAC e clicar no link audiência pública. Depois de discutidas e aprovadas, as novas regras devem começar a valer ainda neste semestre.